Música de suspense Vamos lá, vamos lá Olha isso, cara Olha esse controle, mano Que negócio louco, cara Se liga Olha que coisa linda, mano Não é só a pintura, tá? Vou te mostrar Se liga Fica comigo Fica comigo que tem coisa legal nesse vídeo, mano Olha esse controle Olha essa pintura, cara Eles fazem uma pintura personalizada De qualquer coisa que você quiser, basicamente, tá? Além de ter uns diferenciais aí Pra você que quer ser pro player, cara Esse daqui, ele é um controle gamer profissional Por quê? Olha aqui atrás o que ele tem Isso aqui é chamado de pedal São os pedals adicionais, tá? E esse negocinho aqui, ó É chamado de stop trigger Eu vou te mostrar aqui nessa câmera mais de perto Tá vendo que tem esse parafuso aqui, ó? Pra quê? Pra que isso? Pra quando você clicar Você não descer até o final Você vai travar aqui nesse parafuso Que é o limite de acionamento do gatilho da arma Então esse daqui é um controle profissional Daqueles caras que jogam, cara Muito bem Se você vê um cara Pô, como é que o cara consegue pular, agachar e atirar ao mesmo tempo? Aí que entra os pedals Que são essas paradinhas aqui, ó É chamada de pedals Como que funcionam esses pedals? Aqui embaixo é adicionado o botão X e o botão bolinha Quando você aperta o pedal, olha só Quando você aciona ele Quando você clica, ele aciona o botão Dá até pra ouvir o tiquezinho, ó É muito baixo Deu pra ouvir? Então aqui embaixo fica o botão X e o botão bolinha Isso também é configurado, tá? Mas você basicamente vai poder pular, agachar e atirar ao mesmo tempo E aqui no gatilho onde você atira Você vai ter um tempo de recuo menor Então pra armas automáticas e até semi-automáticas Quando você tiver que ficar clicando O seu tempo de resposta vai ser mais rápido do que o dos outros jogadores Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar de um controle personalizado dessa forma Eu já tinha visto os desenhos, cara Mas assim como esses pedals e esses stop triggers Eu nunca tinha visto E realmente faz uma diferença gigantesca Quando você tá jogando Você poder pular, agachar e atirar Ou agachar, pular e atirar ao mesmo tempo Sem ter que tirar o dedo dos direcionais Por quê? Geralmente como é que você faz? Aqui você olha, aqui você anda Da hora que você tiver que andar pro lado, pular, agachar e atirar Você já perdeu alguns milissegundos aí E provavelmente você já foi derrotado Quando você usa aqui embaixo os triggers Você já consegue pular, agachar, atirar, correr e fazer tudo mais Na caixa também vem essa chavinha aqui, ó Pra que que serve ela, mano? Essa chavinha você vai fazer a regulagem dos pedals Pra você deixar mais sensível ou menos sensível A mesma coisa aqui com os stop triggers, tá? Tudo é ajustável conforme a sensibilidade Vai que você tem uma mão muito pesada Ou uma mão muito levinha Então você consegue fazer essa regulagem aqui também Além desse modelo que eles mandaram pra gente do Coringa Eles também mandaram o modelo do Ayrton Senna Olha que coisa linda, cara Olha isso, mano Totalmente personalizado, cara Olha isso Que coisa linda E também mandaram esse outro modelinho aqui, ó Uma mistura de cores Também muito legal Até aqui tem a personalização dos caras Olha só Yes Games, mano Aqui também, ó Você liga ele e ele já começa a piscar Yes Games Esse do Ayrton Senna Ele tem uma pintura bonitinha também Uma pintura brilhosa Mas esses outros dois aqui Tem outro diferencial Que é o grip Que eles chamam de textura Então eu tenho essa textura aqui, ó Que impede com que o controle deslize na sua mão Então você vai ter uma pegada muito maior Principalmente quando você estiver suando Jogando por muito tempo Esse grip Essa textura Impede a sua mão De ficar escorregando no controle Também é uma pintura que eles fazem personalizada Pedro, mas e o preço? Galera A Yes Games é nova no mercado Eles ainda estão iniciando Por isso O preço deles é diferencial Eles estão com o preço abaixo De todas as outras grandes marcas, cara Pedro, é confiável? Sim Os caras trouxeram aqui em casa Esses controles Em Campinas e região aqui Eles entregam Mas se você mora na Grande São Paulo Ou em qualquer outra capital aqui no Brasil Qualquer outra cidade do Brasil Os caras entregam via correio normalmente, tá? Personalização rápida Entrega rápida Garantia Suporte técnico Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição O WhatsApp dos caras O site também Para você ir lá Trocar uma ideia com eles E já garantir o seu controle É obviamente que você deve usar o cupom EUSOUANDROID Para ter 5% de desconto no site dos caras Então além deles ter mandado aqui Para a gente poder fazer um sorteio Soltei Eu ia falar Falei Vamos fazer um sorteio desse controle aqui, galera Esse controle do Joker Será sorteado para todos vocês Mano Aqui do canal, moleque Então além de você ter 5% de desconto Você ainda vai ter o sorteio desse controle aqui do Joker E para você participar do sorteio É só você me seguir no Instagram Seguir a Yes Games E lá vai ter a postagem da promoção Na postagem você vai marcar 3 amigos, cara E você pode marcar 3 amigos Depois marcar mais 3, mais 3, mais 3, mais 3 É importante estar inscrito no canal Seguir eu no Instagram E seguir também a Yes Games Então é isso, galera Está aqui os controlinhos que eles mandaram para a gente testar Esse aqui nós vamos sortear Um deles eu vou ficar para mim E o outro eu vou devolver para os caras Muito obrigado aí a Yes Games Por ter enviado esses controles E por também estar fazendo essa promoção aqui para vocês Então vai lá Segue os caras Agradece os caras lá no Instagram Porque você vai estar concorrendo a esse controle aqui Do Joker, do Coringa Pro Player Personalizado do Playstation 4 Tamo junto Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Deixa aquele like Comenta aqui embaixo Se você já tinha ouvido falar desse tipo de controle Ou se você tem um Fechou? Porque eu nunca tinha ouvido falar Muito obrigado Que eu estou indo com Deus Até a próxima Fui E aí Se inscreva no canal.